Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais vídeos. Você está no canal Barbantech. Para quem não me conhece, eu sou o Barbantech. Muito prazer. E se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta. E hoje, pessoal, eu estou trazendo uma review para vocês aqui. Não é vídeo patrocinar nem nada disso. Eu comprei com o meu próprio dinheiro. Esse adaptador aqui, que dá para você jogar com teclado e mouse praticamente qualquer jogo, beleza? E antes de mais nada, caso você não faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeo todo final de semana às 9 da manhã. Se inscreve, deixe seu like e vem fazer parte aqui da nossa turma, fechou? E inscrito mito top, assiste pelo menos a metade do vídeo para vocês ajudar demais aqui o canal. Mostra que você é inscrito top e ajude nós aqui, beleza? Bom, para quem quiser, eu vou deixar um link aí da onde eu comprei aí na descrição, tá? Como eu falei, não estou sendo pago para fazer propaganda desse daqui. Mas eu achei bem interessante. Foi por isso que eu comprei que dá para você jogar vários jogos. Dá para você jogar... Dá para você jogar... Free Fire, dá para você jogar PUBG, dá para você jogar GTA, dá para você jogar Call of Duty, entre outros jogos, beleza? Então, dá uma olhada aí. Perdão que a imagem não vai estar lá dessas coisas, porque ficou meio difícil que eu tinha que filmar eu jogando com o teclado e o mouse. E na mesma tela do meu tablet ao mesmo tempo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, então esse aqui é o nosso adaptador, certo? Vocês podem ver que aqui a gente tem um desenho de um teclado e do mouse. E aqui nós temos aonde a gente liga o fio que veio com ele, um adaptador para ligar no carregador de celular. Funciona também ligar no tablet, mas eu não recomendo, né? Porque a energia pode ser insuficiente para ligar um teclado e mouse, tá? Então, se eu pegar a vinha aqui com o fio do teclado e o fio do mouse. Agora é só configurar ele via Bluetooth. E tem um aplicativo que nós vamos utilizar para mapear os controles do teclado e do mouse. Olha galera, vou deixar o nosso adaptador aqui. Arrumar aqui. Bom, beleza. Você pode ver que o teclado e o mouse já estão ligados, beleza? Aqui no meu tablet eu já tenho dois jogos baixados. Eu tenho o Call of Duty e o Free Fire, beleza? Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona a parte da onde a gente vai configurar os controles. Depois eu mostro um ângulo mais afastado de vocês verem eu jogando com o teclado e mouse. Bom pessoal, eu vou... Tô filmando aqui a tela do tablet, porque eu não tô usando o gravador para a gente poder ver aqui, ó. Bom, agora eu vou iniciar o Free Fire aqui para vocês verem. Bom pessoal, vocês podem ver que o Free Fire iniciou aqui. Eu iniciei com uma conta convidado, tá? Se eu apertar aqui, ó. Você pode ver que ele já tem uma pré-configuração, mas eu posso configurar do jeito que eu quiser. Mas, para não haver mais delongas, eu vou mostrar para vocês dentro de uma partida. Bom pessoal, eu não sei se vai estar focando direito aí para vocês, mas vamos lá, vamos começar aqui. Vocês não vão conseguir ver direito, por conta que eu não sei outra maneira para poder estar gravando aqui para vocês. Bom, tá aí ó, tá começando, ó, eu tô mexendo o mouse aqui, ó, tá mexendo ali a tela. E vamos saltar aqui, ó, tô usando o teclado, que não dá para ver muito bem por conta da câmera, mas tá indo, ó. É claro que aí você pode ajustar a sensibilidade, essas coisas assim. Se eu apertar um F1 assim, eu consigo ver as teclas. Né, mas vamos ver aqui, ó, só para a gente, vocês verem que funciona. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um outro vídeo mais detalhado. Eu posso configurar para ele atirar com, mirar com o botão direito do mouse, e por enquanto, eu acho que ele só está configurado para... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele está completamente desconfigurado esse daqui, ó. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui e apertar F1, vou pôr esse botão aqui. Tá meio bugado os controles, galera, o que eu vou fazer? Eu não consigo atirar. Ah, tá, já vi qual que é o problema. Então, vamos apertar F1 aqui de novo. Alguém está atirando em mim. Mas eu estou configurando aqui, ó. Pronto, arrumei esse problema. Quem está atirando em mim? Ali, ó. Ali, ó. Ai. É muito ruim eu ter que ficar vendo da onde está vindo o que. Olha, aqui também tem mais gente, ó. Aqui, ó. Nossa. Aê. Mas deu para ver que dá para jogar, galera. Apesar de não estar configurado aqui. Eu estou quase morrendo. Vamos apertar aqui rapidinho. Dá menos trabalho. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo os mapeamentos aqui diferenciados para vocês. Mas foi esse, galera. Esse foi o adaptador para teclado e mouse para celular ou tablet. Bom, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Caso você queira mais vídeos desse estilo, não esqueça de deixar o seu like aqui debaixo do vídeo. Posso fazer um vídeo testando esse adaptador com outros jogos. Beleza? Muito obrigado por assistir até o final. Seja demais. Até a próxima. Tchau.